Oi gente, tudo bem com vocês? Tava uns dias sem vir aqui, né? Mas eu estou ainda... Nossa, eu fui gravar a campanha, fui pra Beauty Fair, tá? Uma correria aqui no salão E eu não tô tendo tempo de gravar os vídeos Então hoje, vim aqui, que sobrou um tempo Hoje é domingo, né? O domingo que sobra tempo pra descansar, vamos gravar Hoje eu vou usar essa linha aqui, banho de colágeno da Weed Care E a gente vai conversar um pouco sobre ela Eu tô com a Juju aqui E o último produto que foi usado nela foi o acidificante Também da Weed, a linha Infusão 2.0 O cabelo ainda tá muito bom Ele tá bem legal, eu não passei mais nada Eu não fiz chapinha, eu não fiz babyliss, eu não fiz nada Ele só tava agonçado porque as clientes vão pondo na cabeça Brincando com ela, vai caindo de um carrinho pro outro aqui Mas enfim, a textura dele tá muito gostosa Então essa linha Infusão 2.0 Eu achei bem legal assim Bem legal, uma qualidade realmente muito boa Diferente do que a gente costuma ver em produtos com a mesma faixa de preço Então hoje vamos usar a linha do banho de colágeno Eu vou ir ali pro lavatório e vamos lá junto Diferente do que a gente costuma ver em produtos com a mesma faixa de preço Diferente do que a gente costuma ver em produtos com a mesma faixa de preço Se você quiser me, você pode me ajudar em produtos com a mesma faixa de preço Se você quiser me ajudar em produtos com a mesma faixa de preço Gente, eu acabei de enxaguar a máscara E ele tá com uma sensação muito gostosa É, o Medicare não erra, né? Enfim, tá com uma sensação muito gostosinha Eu vou finalizar com o Pro Cachos da Essend Com esse de creme E com o spray também que ajuda a texturizar o cabelo Eu vou usar esses dois produtos Vou usar o óleo também Vou colocar no acelerado aqui pra ficar mais rápido Mas só explicando pra vocês então Eu vou passar o creme junto com o óleo Quer dizer, o óleo, o creme e o spray no final Vou amassar bem, vou secar com o difusor E vou mostrar pra vocês aqui o processo pra vocês verem Como vai Beleza? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E olha que angulação mais linda Ah, eu amo angulada assim? Ih, eu tava falando com a Yuli Que trabalha aqui comigo no salão Cacheada não passa a mão por dentro Cacheada passa É o dedo aqui por baixo Pra colocar atrás da orelha Porque você tem que levar o cabelo todo É... Eu vou passar um olhinho Pra dar uma definiçãozinha Nesses frizz E sempre amassando o cabelo Ele não tá 100% seco ainda Mas uns 95% ele tá Então um olhinho Cachadas que me pedem Ah, Alan, como que eu passo o óleo? Assim E como eu gosto do cabelo Um pouco mais bagunçadinho Um pouco mais de volume na raiz Vou tirar o difusor Sem bico nenhum Eu vou colocar na velocidade média Na velocidade alta Na temperatura média E vou só Abrindo ele um pouco Pronto Apenas Olha o volume que ele já me deu E a definição Tá aqui Deixa eu jogar ele pro ladinho Separa Joguei pra cá Gente O cabelo tá sensacional Tanto por conta dos finalizadores, né? Quanto por conta do tratamento Ele tá muito macio Eu tava lendo a embalagem do produto Dentro dos ingredientes Ele tem os ativos que fazem a reposição Da água no fio Tem óleos Como o óleo de girassol, por exemplo Que é um óleo maravilhoso E ele tem a goma da acássia do Senegal A goma da acássia do Senegal Ela tem sido usada amplamente em cosméticos Porque ela é o colágeno vegetal É um produto assim Que ele tem proteínas de alto peso molecular Então isso faz com que o cabelo fique muito nutrido Muito hidratado E ajude também na reconstrução do fio Então esse colágeno não é que é um colágeno Mas é o que foi chamado de colágeno vegetal É essa goma da acássia do Senegal Eu espero que vocês tenham gostado Quem tiver o interesse Compre esse produto Porque ele tá bem legal mesmo Que é o banho de colágeno Ele vende assim de litro Não sei se ele tem pequeno Acredito que sim Eu achei ele muito bom Um produto que com certeza você pode Manter um cabelo com química com ele E apenas ele Eu uso diário Pode usar diariamente esses produtos Maravilhoso 10 de 10 Amei dona Weed Care Assistam os outros vídeos da Weed aqui do canal também Já tem o Infusão 2.0 E eu vou fazer Nos próximos vídeos Sobre o cronograma Que a Weed lançou também E é isso Curtam o vídeo Se inscrevam Assistam os outros vídeos do canal Comenta aí o que você achou Me sigam nas minhas outras redes sociais também E até a próxima